Olá, bem-vindo a mais um Abrigo no Temporal, nossas meditações que temos feito diariamente nesses tempos de crise. Eu quero lembrar a você que tem nos acompanhado, que tem assistido, que tem orado conosco, que esta é uma iniciativa que temos feito a partir do Seminário Martin Busser, cuja preocupação de trazer uma palavra de paz e esperança faz parte também da vocação desse seminário em cuidar para que não só os alunos, mas a igreja seja edificada a partir do nosso serviço. Hoje eu quero meditar com você no Salmo 18, versículos de 1 a 6. Vamos ler juntos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Invoca o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de mortes me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha oração, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Esse é um Salmo que é uma réplica, na verdade Davi faz uma réplica, de uma oração que ele já havia feito, e ela está registrada lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 22. Pouco maior do que essa, talvez, Davi provavelmente resgatou aquele momento de muita alegria, de muita euforia, em que ele havia vencido seus inimigos, sobretudo o seu principal algoz naquele momento, o rei Saul. Eu quero, e o motivo de ter lido apenas dois, uma parte desse Salmo que é muito maior, seis versículos que nós lemos, é para dar uma ênfase. E você poderia se perguntar ou me perguntar, por que ler um Salmo de vitória e de gratidão em tempos de lamento, de angústia. E eu quero resgatar dois princípios importantes para nós, durante esse tempo de grande dificuldade que temos vivido. Esses temas são gratidão e memória. Temos falado bastante sobre a esperança cristã, e lembro já de ter dito que a esperança não é a negação da realidade, mas é uma contemplação, é o vislumbre que temos de uma realidade muito maior, que está diante de nós, e por causa de nossas limitações, ficamos impossibilitados de apreendê-la da forma correta, da forma plena. E então eu quero te desafiar a pensar nesse Salmo em tempos de angústia, porque Davi começa assim, o Senhor, eu te amo, tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha. Davi demonstra profundo amor por Deus, porque ele tem uma convicção e uma certeza, e ele resgata isso na sua memória. E é sobre essa segunda palavra que eu quero dar uma ênfase ainda maior, gratidão e memória em tempos de dificuldade. A gratidão, ela é a base da nossa esperança. A gratidão é o que diz pra nós que Deus é bom e vai continuar bom, porque todas as boas coisas são dadas por Ele. De Deus não procede nenhum mal. Se temos, temos porque Deus nos deu. Se não temos, lembramos aí de Jó. Deus deu e Deus tirou. Não há por que amaldiçoá-lo, porque Ele tem nos feito muito bem. Meus irmãos, Deus não escondeu de nós o rosto. Parece, e nesses momentos isso fica mais evidente pra nós, parece que esse ocultamento de Deus, parece que Ele está longe, parece que Ele ocultou o Seu rosto de nós. Mas eu quero te dizer, à luz desse salmo, que Deus não se ocultou de nós. E como nós podemos ter certeza disso? Por causa justamente do que Davi está dizendo nesse salmo, por causa dos atos salvadores de Deus. Ele resgata isso na sua memória. Quando lá no versículo 6 ele diz, Davi resgata os atos poderosos de Deus lembrando de tudo que ele fez. E eu me lembro aqui das palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, verso 32, que diz que Deus nos deu juntamente com o Seu Filho Jesus Cristo todas as coisas. Paulo está dizendo que Deus não poupou nem o que Ele tinha de mais precioso, que era o Seu Filho Jesus. Portanto, esse ocultamento que parece, e devemos crer que é aparente e momentâneo, ele não pode ofuscar a nossa fé. Ele não pode apagar a luz, como diz o salmista aqui no versículo 28. Sim, Senhor, Tu acendes a minha lâmpada. O Senhor derrama a luz em meio às trevas. Essa é a gratidão e essa é a certeza que temos de que tudo isso vai passar. De que um dia vamos olhar para esse momento, vamos lembrar que Deus nos sustentou, sustentou os que amamos, sustentou a nossa fé acima de tudo, se porventura formos surpreendidos com algum tipo de adversidade. Mas o que sustenta e deve sustentar a nossa oração e essa esperança viva é como o salmista termina esse trecho. Lá no final, no verso 46, ele diz Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. Quero que você ore assim. Quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Gratidão e memória. Ao lembrarmos dos atos de Deus, nós queremos confiar e lembrar de tudo que ele já fez. Aos profetas, ele fez a Israel, a Jerusalém, trazendo o povo de volta do cativeiro, nos dando Jesus Cristo. Essa é a luz que está no seu coração, essa é a luz que alumia e tira toda a treva da sua vida. Que o Senhor possa te abençoar e te sustentar com essa viva esperança. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos. Confiamos em ti. Pedimos que o teu Espírito nos ilumine, nos guarde. Que possamos lembrar dos teus atos poderosos ao nos salvar, ao nos dar Jesus. Obrigado por ele. Guarda as nossas vidas em ti. Te pedimos. Nós temos publicado esses vídeos aí nos canais do Seminário Martin Busser. Lá no YouTube, você pode procurar. E também no Instagram do Seminário Martin Busser. Leia, ouça, compartilhe com os seus amigos essa mensagem. Deus te abençoe. O que você quer? 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 O que é isso?